Você acha que eu vou deixar de você ver? Nunca! Jamais! Esse é o segredo meu, indivisível. Não, 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 Luiz, não mostra. Ela tá tirando o sarro. Sabe o que é? Não tem essa coisa? Eu sempre tive trauma de balanço. Chega uma hora na vida que você fala assim, você põe um pé e fala, será que eu coloco outro? Não, deixa assim sem. Agora, por que a gente tem que viver com esse pesadelo se a gente vem ao mundo pra ser feliz? Se a felicidade tá sempre rodeando a gente. Agora, claro que ela não bate a porta, né? É claro. Olá, Cris. Você tem uma ajuda sua, né? Eu sou a felicidade, tudo bem? Posso entrar? Posso entrar na sua vida? Não tem essa? Eu sou um corpo em forma, nada de morro. Ah, ainda vai faltar alguns bilhões pra gente chegar nesse ponto maravilhoso. Enquanto não chegamos, venha se tratar. Se você chegar aqui, olha, tudo aqui é feito pra você se tratar legal. Os aparelhos são excelentes, você tem um tratamento estético, sabe? Onde as pessoas trabalham em você. Vai fazer um exame médico, uma avaliação física, vai ter uma reeducação alimentar. Tudo isso é fundamental pra qualquer pessoa que for fazer um exercício. Deve fazer antes todos esses exames. Claro. E são três andares montados para todas as mulheres ficarem em forma. Colocar as suas medidas no lugar. Aqui é o lugar certo. Você pode ter certeza. Nem precisa correr em outros lugares. Pode vir pra cá. Se você... Vamos pôr os dois pezinhos pra aliviar tanto uma quanto a outra. Se você está feliz do jeito que você está, ótimo. Venha manter sua saúde. Se você não está feliz, que é o caso da maioria das pessoas que sempre tem uma coisinha aqui, uma coisinha lá, por favor, pega o telefone e liga. A promoção é o máximo. Você pode começar mesmo com duas e cinquenta e nove. Você vai usar dois meses de ginástica com sete modalidades de aula. Todos os equipamentos eletrônicos, que são todos eletrônicos. E você ganha quinze sessões pra combater gordura, enrijecimento, massagem. Tudo que você tem direito na aula dos tratamentos. Você deita e lá, relaxa, combatendo tudo que te incomoda. Por duas e cinquenta e nove. A reserva deve ser feita amanhã, após as nove da manhã, aqui no Estetic Line. É só ligar, reservar e vir pra cá. Eu aposto que isso aí você ia gastar num restaurante de uma pizza tranquilamente. Então olha, telefone... 531-3844 ou 543-3550. E bolsa pra todas as mensalistas do Estetic Line. Estetic Line, se você tiver com o corpo da Demi Moore... Ah, então não precisa nem vir, nem vir. Se não for, é né, então. Pois é, né, cá entrei em nós. Vem.